Eu vou trabalhar muito, conversar muito para que o Poder Judiciário faça o papel do Poder Judiciário, que o Congresso Nacional faça o papel do Congresso Nacional. Eu, inclusive, tenho pedido aos meus amigos, líderes dos partidos, que é preciso parar de judicializar a política. Nós temos culpa de tanta judicialização. A gente perde uma coisa no Congresso Nacional, ao invés de a gente aceitar a regra do jogo democrático de que a maioria vence e a minoria cumpra aquilo que foi aprovado. A gente recorre a uma outra instância para ver se a gente consegue ganhar. É preciso parar com esse método de fazer política, porque isso efetivamente faz com que o Poder Judiciário adentre ao Poder Legislativo e fique legislando em lugar do próprio Congresso Nacional.